Salve, salve família! Jogando T3 Arena aqui, hoje vamos jogar com a nossa herói aqui, a Gloria, troca minha. Vamos jogar com a Gloria hoje aí, ela é uma... tem duas metralhadoras, hein? Top, galera, é uma... muito boa pra ser jogada aí. Uma herói da hora, chamada Gloria. Vamos lá, galera, vamos jogar esse T3 Arena aqui, que é um jogo que tá hypado, hein? Gameplay. Deixa aquele like e se inscreva no canal aí, pra não perder espaço com as gameplays aqui do nosso canal Android Beats Gameplay. Eu acho que ela é boa. Eu acho que ela é boa. 3, 2, 1, start! Ela tem duas armas, mano, ela é da hora. É que eu acho boa, ela fala que é médica e ela é uma criadora, ela é boa. Ela é boa. E ela tem a entregadora também. Ela é boa pra ir longe e de perto, ela tem a 12. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tentei pular e não consegui, velho. Vou tentar atacar agora. Ah, não deu, galera. Foi quase. Falei pra vocês, galera, que ela é boa de perto e boa de longe. Falei pra vocês, galera. Veio dois, galera. Dois de um lado, outro do outro. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.